Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na área de novo no IPT Giba Faveri e hoje eu vou passar um exercício para vocês, um ritmo muito interessante que está aqui no nosso básico 2. Então quem está aí no básico 2 pode acompanhar na página 139, exercício 1, certo? É um exercício extra aqui na nossa apostila do básico 2 onde o ritmo é muito interessante porque a gente vai tocar um ritmo em 4x4, chimbal em colcheia, caixa no tempo 2 e no tempo 4 e o bumbo ele vai aparecer a cada 3 colcheias. Então ele soa bem diferente, ele vai andando ali no compasso, na verdade ele demora 3 compassos para voltar a cair no primeiro tempo de novo. Muito bem, vamos fazer então o ritmo completo aí, vamos começar lento, tá? 80 BPM. Legal, agora vamos fazer a 100 BPM. Legal, agora vamos fazer a 100 BPM. Legal, agora vamos fazer a 100 BPM. E agora o desafio, né? 130 BPM. Muito bem aí pessoal, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários, contatos do IPT na descrição do vídeo e espero vocês aqui, façam uma visita, certo? Estamos aí para conversar sobre o nosso instrumento. E é isso aí, fiquem com Deus, até a próxima, fui!